Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tão somente incompreensão Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar e viver Esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só amor Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar E viver Esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só amor E a esperança e feliz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quando tu partiste Me deixaste o teu olhar Triste aqui dentro de mim Tu estás longe Mas posso dizer Que ainda vives aqui Tu que sabes Quanto eu te amei Tu que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu Que existes Para mim Se Algum dia Outro amor Eu conhecer Quando a saudade Dormir Dormir Sei Tu Sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu Que existes Para mim Tu Tu esperas Tu esperas por mim E De ti De ti Tu 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 Vê quantas marcas este amor deixou Vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor Olha meus cabelos Embranqueceram até perder a cor Não foram gotas de sereno Foi mesmo o veneno cruel desse amor Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Vê quantas marcas este amor deixou Vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor Olha meus cabelos Embranqueceram até perder a cor Não foram gotas de sereno Foi mesmo o veneno cruel desse amor Nunca pensei que um lindo frasco tão pequeno Pudesse comportar, meu Deus, tanto veneno Foi idose mortal, fez tão grande mal Mas eu quero outra vez Basta um só olhar para reparar Todo o mal que ela me fez Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Vê quantas marcas este amor deixou Vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor Olha meus cabelos Embranqueceram até perder a cor Não foram gotas de sereno Foi mesmo o veneno cruel desse amor Nunca pensei que um lindo frasco tão pequeno Pudesse comportar, meu Deus, tanto veneno Foi idose mortal, fez tão grande mal Mas eu quero outra vez Basta um só olhar para reparar Todo o mal que ela me fez Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Vê quanta tristeza Vê quantas marcas este amor deixou Vê quantas lágrimas chorei, vê quanta dor Olha nos meus olhos Olha meus cabelos Embranqueceram até perder a cor Não foram gotas de sereno Foi mesmo o veneno cruel desse amor 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 Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela amei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Feiticeira Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela amei Feiticeira 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 Tá com medo Você encosta, ela estica, tira a mão da minha pipa que eu quero soltar Chega pra lá, assim não dá Minha pipa é voadora, minha pipa tá no ar Minha pipa tá no ar Terramo grande, em linha grossa Com meu serol, não há quem possa Não encosta, não encosta Com meu serol, não há quem possa Tá com medo, tá amarelo É de linha de carretel Tá com medo, tá amarelo É de linha de carretel Você encosta, ela estica, tira a mão da minha pipa que eu quero soltar Chega pra lá, assim não dá Minha pipa é voadora, minha pipa tá no ar Ha, 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 minha pipa tá no ar Tem rabo grande, em linha grossa Com meu serol, não há quem possa Não encosta, não encosta Com meu serol, não há quem possa Tá com medo, tá amarelo É de linha de carretel Tá com medo, tá amarelo É de linha de carretel O sinal fechado Ele vem chiclete, capricha na flanela E se chama Pelé E dá na janela, batalha alto trocado Aponta um canivete e até Dobra a carioca, o lerê Desce a frecané, colar assim Manda pra Tijuca, sobe o borel Meio se maloca, agita numa boca Descola uma mutuque e um papel Sonha aquela minolere Precha para a finolara Dorme gente fina, acorda a pinel Zaza na sarjeta, fato de uma besteira E tem as pernas tortas E se chama mané Arromba uma porta, faz ligação direta Engata uma primeira e até Dobra a carioca, o lerê Desce a frecané, colar assim Manda pra Tijuca na contramão Dança para a lama, já era para-choque Agora ele se chama emersão Sobe no passeio, lerê Pega no recreio, lará Não se liga em freio, nem direção No sinal fechado, ele transa chiclete E se chama pivete E pintar na janela Caprichar na flanela Descola numa bereta Batalha na sarjeta E tem as pernas tortas Pega no recreio, não se liga em freio 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 A CIDADE NO BRASIL Para esquecer-te Mas não consigo Mas não consigo Porque me lembro A todo instante Mas não consigo Mas não consigo Você foi minha única amante Para esquecer Para esquecer Que vou fazer Para esquecer Meu corpo Estava Acostumado A seus cariños E seus cuidados Para esquecer Para esquecer Que vou fazer Para esquecer Tanta ternura Tenho para dar Tantos cariños Me vão sobrar Porque sozinho Porque sozinho Eu vou ficar Fui pra bem longe Para esquecer-te Pedi conselhos Para esquecer-te Mas não consigo Mas não consigo Mas não consigo Você foi minha única amante Mas não consigo Mas não consigo Mas não consigo Você foi minha única amante Para esquecer Para esquecer Para esquecer Tanta ternura Tantos cariños Tantos cariños Me vão sobrar Tantos cariños Porque sozinho Eu vou ficar Tantos cariños 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 Por que tu me ensinaste a viver desta forma Te quero, não encontro razão nesta vida e por isso te espero Pela imensa ternura e teu modo de ser eu te quero A teu lado eu sinto o quanto te amo e venero Por que me ensinaste a viver desta forma Te quero Por que antes de ti não senti um amor tão sincero Por que nada me dá a ternura que a teu lado encontro E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro Por que contigo aprendi que a vida é melhor E a teu lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Porque às vezes dormindo querido em meus sonhos te chamo Pela imensa ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te chamo Este amor é tão grande que o mundo parece pequeno Este amor é tão grande que o mundo parece pequeno E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro Porque contigo aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro Porque contigo aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Na 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 Por amor Na 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 Amor, 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 amor Na 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 Amor, amor Na 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 Amor, amor Amor, amor Tá no tempo de plantar Bananeira, mancará Plantando vai ter que dar Bananeira, mancará Plantei um pé de certeza Já colhi tanta tristeza De pensar dá pra chorar Bananeira, mancará Chove chuva pra molhar Bananeira, mancará Chovendo vai melhorar Bananeira, mancará Pingo d'água junta água Mas a mura junta magro E ninguém vai poder mudar Bananeira, mancará Pra provar tem que gostar Bananeira, mancará Gostando deixa ficar Bananeira, mancará Já provei de uma amizade Hoje provo da saudade Pra amargar o meu passar Bananeira, mancará Outro fio vai cortar Bananeira, mancará A mura vai descolhar Bananeira, mancará Mas se o cabra é roedor Todo amor é doedor E faz a vida não prestar Bananeira, mancará Tá no tempo de plantar Bananeira, mancará Plantando vai ter que dar Bananeira, mancará Quando tem um pé de certeza Já colhe tanta tristeza E pensar dá pra chorar Bananeira, mancará Chove chuva pra molhar Bananeira, mancará Chuvando vai melhorar Bananeira, mancará Pingo d'água junta água Mas a mura junta magro E ninguém vai poder mudar Bananeira, mancará Pra provar tem que gostar Bananeira, mancará Gostando deixa ficar Bananeira, mancará Já provei de uma amizade Hoje pra mudar saudade Pra mandar o meu passar Bananeira, mancará Outro fio vai brotar Bananeira, mancará Amor vai descolhar Bananeira, mancará Mas se o cabra é roedor Todo amor é doedor E faz a vida não prestar Bananeira, mancará Tá no tempo de plantar Bananeira, mancará Plantando vai ter que dar Bananeira, mancará Plantei um pé de certeza Já colhi tanta tristeza De pensar dá pra chorar Bananeira, mancará Chove chuva pra molhar Bananeira, mancará Chuvando vai melhorar Bananeira, mancará Pingo d'água junta água Mas a mura junta magro E ninguém vai poder mudar Bananeira, mancará 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 Todo menino é um rei Por cima do mar, eu naveguei Não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei A vida que eu sonhei, no tempo que eu era só Nada mais do que menino, menino pensando só No reino do amanhã, na deusa do amor maior Nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter o nó Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei Por cima do mar, eu naveguei Não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei Pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai Pode crer Pode crer Eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra falar de amor Pra você Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco Fala um pouco Tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi Mas eu 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 Pai Eu Cresci E não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar No tapete da sala de estar Nem você Nem ninguém Nem você nem ninguém Tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz 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 Menina namoradeira Gosta de beijo e abraço Depois fica reclamando O que perdeu Olha a rima, o negócio é rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima Perigosa é a rima que dá Doença que eu não conheço Eu chamo de grungunhanha Mulher que namora demais Todos dizem que é Olha a rima, o negócio é rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima Perigosa é a rima que dá A galinha quando bebe água Olha para o céu azul Pedindo que chova milho Porque tá cansada Olha a rima, o negócio é rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima Perigosa é a rima que dá Rapaz Rapaz que fala macio E anda muito delicado Eu fico de olho nele Porque pode ser Olha a rima, o negócio é rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima Perigosa é a rima que dá Já cantei o meu pagode Todo mundo já ouviu Aquele que não bater pau mais Olha a rima, o negócio é rima Muito bem, muito bem Já que todo mundo me ajudou a terminar a música É sinal que vocês são compositores Levo o disco pra casa pra provar pros seus familiares Caramba, como é que tem poeta aí no município? Todo mundo já ouviu O negócio é rima! Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é rima Perigosa e a rima que dá, olha a rima O negócio é rima Olha a rima que dá, olha a rima, o negócio é que dá Perigosa é a rima que dá, olha a rima, o negócio é que dá Se acaso me quiseres sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa tua, uma noitada boa No cinema ou no títio E se tiveres renda, aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma joia falsa Um sonho de falsa Um corte de setim Eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei Uma virada descartada do meu folhetinho La-la-la-la-la-la performance O que você pode fazer Um francô Frederico E eu te parceiro Eu sou da geração que está curtindo agora Não sou nenhum bebê e nem tão pouco senhora Que existem prazeres e perigos, estou sabendo O que me importa se eu tenho pouca idade O que me importa é viver a realidade Eu vou é rebolar para quem me condena Quem diz essa menina que pena, que pena Achando que eu sou sem juízo, não sei me cuidar Eu sou da geração que está curtindo agora Não sou nenhum bebê e nem tão pouco senhora Que existem prazeres e perigos, estou sabendo O que me importa se eu tenho pouca idade O que me importa é viver a realidade Será que jovem tudo o que faz é errado O papo tem que esse cuidado, cuidado Os tempos mudarem, a inocência já ficou para trás A minha pouca idade me faz ser charmosa Eu sou um chapéuzinho, sou apetitosa Ae, coroa, são lobos, estou sabendo O que me importa se eu tenho pouca idade O que me importa é viver a realidade 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 Legenda Adriana Zanotto